Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O representante amazonense na Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus, entra em campo neste sábado. O Gavião enfrenta Jacuipense da Bahia fora de casa em busca da primeira vitória. O Manaus ainda não venceu, mas também não perdeu. Foram dois empates em dois jogos contra Vila Nova e Botafogo da Paraíba. Manaus e Jacuipense já se enfrentaram duas vezes ano passado e o time manauara levou a melhor, com uma vitória e um empate. A partida ocorre no estádio Pituassu, em Salvador, às 14h, horário de Manaus. Para saber mais sobre o Manaus FC, acesse o link abaixo. Eu sou Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.